E ae meus bate-bidos, bom galera saiu aí o primeiro teaser trailer do Batman do Robert Pattinson Gente, eu já quero dizer aqui que eu vou reagir a todos os trailers e vídeos que saíram na DC Fandome Cara, vocês não tem noção do quanto eu me segurei, logicamente eu acabei vendo algumas coisas tipo imagens e isso que eu quero dizer E aí não tem como fugir, mas cara, a importância é o trailer, a emoção, a trilha sonora, as cenas, eu não vi nada disso Eu estou muito empolgado pra ver cada coisinha da DC porque eu vi que o público pirou pra caramba Então eu tô muito animado e eu já quero dizer que do Batman, as únicas coisas que eu vi é que ele fala Eu sou a vingança, o que me deixou muito feliz porque isso se originou lá do desenho do Batman dos anos 90 né Onde ele falava, eu sou a noite, eu sou a vingança, eu sou o Batman Então mano, que da hora cara, muito legal E o lance do pinguim né, de que eles mudaram muito a cara do Colin Firth Porque, nossa, quando ele foi, quando foi dito que eles Porque quando foi dito que ele seria o pinguim, a galera ficou toda brava Nossa, ele é muito magro e não sei o que, não sei o que, e reclamou pra caramba E agora ele tá gordão, todo realista né Eu vi de longe assim, porque eu não queria ficar prestando muita atenção na cara dele Eu só vi que ele tava bem mudado e isso é muito legal né Era isso que a galera queria, era isso que a gente queria Porque mano, pinguim não é magro, entendeu Ele tem que ser gordinho mesmo, então, muito legal E, vamos lá, para de rolação que eu quero ver muito esse trailer Meu Deus do céu Nossa mano, finalmente É, bate, mano Não Gordo? Ele tá muito da hora, mano! Mulher gato? A orelhinha! Que legal! Nossa! O Batman na chuva! Meu Deus! Aquilo é muito Arcanite! O que é o preço para o seu cabelo? O que é que você deveria ser? Nossa! 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 Olha esse batimóvel, mano! Nossa! 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 Ele levantando, assim, os policiais, os bandidos tudo olhando pra ele. Ele conhecendo a mulher gato. Nossa! Cara! Muito incrível isso! É! Eu vi muitos comentários de que esse Batman do Matthew Reeves, o Matthew Reeves no caso é o diretor do filme, de que seria basicamente o Coringa. O Coringa do Joaquin Phoenix lá seria o Batman do Matthew Reeves, tá ligado? Seria um outro tipo de Batman realista e tudo mais. E dá pra ver isso em muitas cenas. E isso foi muito legal porque o Matthew Reeves ele gravou só 25% do filme até então e é muito louco como ele conseguiu fazer já esse trailer, sabe? Ele já gravou muitas cenas do Batman que ninguém tinha visto. A gente só viu uma cena de moto, tá ligado? Que a galera zoou, fez vários comentários ofensivos, por assim dizer. Mas aqui, cara, tá sensacional todas as cenas. Aquela pancadaria que ele deu sem som, só o som do soco, da chuva. Nossa! Aquilo me lembrou Demolidor, tá ligado? A série do Demolidor era a pancadaria daquele jeito. Então, isso tá muito legal de se ver. E um lance que a gente tem que comentar. Que é no final que ele tira a máscara, o cabelo suado, podre. O olho aqui, ó, manchado de preto, usando a maquiagem, assim. Isso é muito legal porque todo filme do Batman que ele arranca a máscara, aqui tá limpo, tá branquinho, assim, tá? Sabe, parece que ele não sujou aquilo. Sendo que quando ele tá de Batman, dá pra ver que pintou aqui, sabe? Tem um baita buracão nos olhos, assim, e ele pinta de preto, sabe? Então aqui foi muito legal deles mostrarem que ele realmente pinta. Isso é um detalhe muito mais importante, que também deixa mais real a parada. O charada, eu não sei se ele apareceu, se eu perdi a cena. Mas o pinguim apareceu, apareceu ele comentando, né? Com o Batman no carro mesmo, fugindo. E temos também todo o ar investigativo mesmo. Por mais que você tenha cenas de luta, você tenha cena do Batmóvel, que tá muito bonito, tá mais realista, assim, bem legal. Você tem ali também as investigações do Gordon, sabe? As pessoas querendo se matar ali, o Bruce Wayne vendo aquilo. Eu só tô achando estranho o cabelo dele, o cabelo dele tá muito, sabe? Sei lá, emo, assim, meio grisalho. Não sei se é porque tá bagunçado. Mas, de qualquer forma, você vê ali as charadas mesmo, as pessoas se matando. E isso que é legal, cara. Poxa, há quanto tempo a gente pede por um filme de investigação do Batman, sabe? Um Batman Sherlock Holmes. E a gente finalmente vai ter isso. Vai ter um pinguim ali, vai ter o charada, vai ter a mulher gato. Mas o charada vai ser o principal vilão. E eu tô louco pra ver tudo que o ator pode entregar. Porque o ator do charada, eu não lembro o nome agora, mas ele fez um filme chamado Os Suspeitos. E aquele filme, ele basicamente mostra ser um ator muito bom. Mas ele é um cara muito tenso ali. Então eu quero ver se esse charada vai ser um cara tenso. Ou se ele vai ser realmente aquele cara brincalhão, assim. Ou pelo menos sarcástico, que faz umas piadas, sabe? Que é biruta. De qualquer forma, o fato de ser um filme investigativo já torna tudo melhor. O Gordon ali meio que trabalhando com o Batman, né? Trabalhando meio assim. Porque a única cena que a gente vê, ele não conhece o Batman ainda. Mas, você tem ali a mulher gato. Que eu acho que a mulher gato vai trazer conexões, né? Para o Gordon, assim. Porque ela vai roubar. O Gordon vai ver. E aí, né? Vai vir o Batman. Então, aí você vai ter o trio, assim, se unindo. Não sei se a mulher gato já vai ser uma heroína. Logo de início. Não. Não de início. De início ela vai ser uma ladran. Mas, se... Ladran não. Ladra. Se no caso, no final do filme, ela vai se tornar uma heroína, por assim dizer. Ela vai trabalhar junto com o Batman e o Gordon. Então, finalizando aqui. A gente tem realmente ali, em um dos dados momentos. Logo no começo. O Charada. Eu acredito que seja o Charada. Mas, eu gostaria que não fosse o Charada. Gostaria que fosse um capanga dele. Porque ele está usando a máscara. E isso dá uma cara de silêncio. Vocês podem não conhecer. Mas, tem um quadrinho chamado Silêncio. Que é um cara que começa a fazer coisas. Que fazem o Batman investigar. E, no final, você acaba descobrindo que envolve um personagem lá. Mas, tem uma animação que eles colocaram sendo o Charada. Então, distorceu totalmente o Charada daquele filme. Tanto que aquele filme eu não gosto por isso. Mas, aqui ele está usando toda essa máscara. E eu não sei se é o Charada ou não. Eu estou com dúvidas. Eu gostaria que não fosse. Porque eu queria que ele, sabe. Fosse um cara mais soltinho. Sem máscara. Porém, se eles quiserem dar essa visão para o personagem. Realmente um pouquinho mais realista. Um cara mais sombrio. Fazendo segredos. Eu entendo totalmente. Não vou criticar. Até porque eu estou muito interessado. E o lance da Mulher Gato que eu gostaria de comentar. É o fato de que ela não está usando o uniforme dela. Na verdade. Realmente assim, né. Ela está usando uma máscara mesmo de ladra. Só que tem as pontinhas aqui que lembram a Mulher Gato. E, em outros momentos, ela brinca com o Batman. E você vê que ela está com uma máscara totalmente de rock. Assim, né. Toda descortada assim. E uma cara de Mulher Gato. Talvez no futuro, né. Com a ajuda do Batman. Ela crie uma roupa. Um tipo de armadura igual a do Batman. Mas, por enquanto, não. A questão é. Vai ser uma trilogia. Será que essa trilogia vai ter o casal Batman e Mulher Gato? Isso seria muito legal. Eu adoraria pra um caramba. De resto, temos o Pinguim ali. As cenas de ação que eu já comentei. É o estilo Demoedor. O Batmóvel. E no final, a Batcaverna. Eu acho que isso vai ser muito legal. Eu acho que até vai ser uma descoberta do Batman em si. Para o Bruce Wayne durante o filme, sabe. Você tem ali a investigação. O final ali dele conversando sobre si mesmo. Ele falando que ele é a vingança. E o Batman nunca foi a vingança. Então, eu acho que o filme vai ter toda essa auto-descoberta. De que ele vai perceber que não é uma vingança. Mas sim a justiça. De que ele não vai matar e os caramba. Talvez ele mate. Mas, ele pode ser o cara que comece matando e vire um herói depois. E isso vai ser legal. Porque a gente vai perdoar. Vai tá cagando que ele matou no começo. E Robert Pattinson, irmão. Adorei. Adorei todas as cenas. Tudo que você fez. Olha, na hora que você foi colocado como ator. Eu confiei. Saiba disso. Eu confiei. Pessoas criticaram. Meu pai até agora. Ainda não tá curtindo muita ideia. Mas ele viu o trailer e gostou do trailer. Tipo, o trailer foi muito bom. Mas ainda tá meio assim com o Robert Pattinson. De qualquer forma. Eu acho que ele tá mandando muito bem. Na cena de pancadaria, pelo menos. Só no Bruce Wayne que eu tô achando muito estranho realmente o cabelo dele. Caído daquele jeito. Eu espero que ele, em algum momento, jogue pra trás assim, sabe. Uh! Fique da hora. Ou, seria legal se no começo, ele realmente não fosse o Bruce Wayne ainda. Sabe o Bruce Wayne bilionário, que sabe, pega as lindas e tal. No começo ele ainda não vai ser assim. Ele ainda vai ser um cara mais sombrio assim, sabe. Que acabou de treinar lá com o Hazel Ghul. E vai tá meio despirocado das ideias. Vai ser Batman, loucão. E aí no final do filme ele vira o bilionário Bruce Wayne assim. Charmoso e tudo mais. Sendo com a mulherada. Pra né, ter aquela vida dupla da hora. Então é isso. Comente aí o que você achou do teaser de Batman. Quais são as suas expectativas para esse filme. Eu, sinceramente, é o filme que eu tô mais esperando da DC agora. Todos os filmes que eles vão lançar, esse é o filme que eu tô mais esperando. É isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo, que já tá saindo aí. Valeu, falou!